Segura, ei! Eu fui a Espanha buscar o meu chapéu Azul e branco da cor daquele céu Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Cada grande o peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe Na cruzada da maré Olha a dança crioula Que vem da Bahia Pega essas crianças e joga na bacia A bacia é de ouro Maria da Golbão Quem chegar por último vai ficar pela Golbão Que vem da Golbão, que vem da Golbão Que vem da Golbão, que vem da Golbão Ah, o pessoal do Quai de 1970 Eu lhe cansava cantar nessa música lá da pipoca Eita puta que o barulho Tenta o tempo azul Eita puta que vem da Golbão Eita puta que vem da Golbão